Música Depois de longos 13 meses que se arrastaram aí no mundo das lutas, com fãs muito ansiosos, a promoção, o evento muito ansioso também pelo retorno, a gente está aí há poucos dias da volta de Anderson Silva ao octógono do UFC. Neste sábado, o brasileiro enfrenta Nick Dias na luta principal do UFC 183, que acontece em Las Vegas. Ao meu lado, Carlos Antunes vai me ajudar a avaliar e analisar qual o impacto do retorno de Anderson Silva ao UFC. Carlos, você acha que a volta do Anderson Silva se resume ao mundo do UFC, ao mundo das lutas, ou ela vai gerar um impacto muito grande também ao mundo dos esportes dentro do Brasil? Eu acho que no mundo dos esportes em geral, porque o Anderson atinge uma magnitude que eu acho que poucos lutadores conseguiram no mundo. E no Brasil, eu acho que ele é o principal nome. Então, esse retorno dele depois dessa fratura, essa fatalidade, toda essa reviravolta, essa recuperação, essa força de vontade, eu acho que o povo brasileiro está louco para ver ele de volta. Não só aquele que gosta de MMA, de UFC, mas eu acho que o pessoal gosta dos esportes, gosta de ver essa superação, de ver sempre muitos casos desses nos esportes. Eu acho que o pessoal quer ver ele voltando, dando a volta por cima e uma grande vitória. E vale lembrar que esse retorno do Anderson Silva caiu como uma luva para o UFC. Um brasileiro que sofreu uma lesão traumática contra a Chris Weidman em dezembro de 2013. Depois de uma longa recuperação, está voltando aí logo em janeiro de 2015. Estamos aí diante do retorno dele, que acontece aí depois de John Jones vs Daniel Cormier. Além da luta da disputa de Citorão ter sido uma luta eletrizante, teve a polêmica de John Jones com o uso de cocaína, algo que fez um barulho muito grande dentro da organização e para o mundo das lutas. Conor McGregor acabou de enfrentar aí o Danny Siever, foi confirmado como o próximo adversário de José Aldo. E Alexander Gustafsson e Anthony Johnson, que acabaram de se enfrentar também no UFC Suécia. Ou seja, é uma crescente do UFC. E o Anderson Silva, que é o maior acho da companhia, chega exatamente nessa hora. Melhor início impossível para o UFC em 2015. Eu acho que o Donalais deve estar dando um pulo de alegria, porque esse mês de janeiro deu o que falar no UFC. Em 2014 o UFC não teve tantos looks assim como a gente viu. Começou em 2015 com tudo. A vitória do John Jones, essa polêmica toda. O McGregor fazendo esse barulho todo, saindo do octógono, fazendo promoção toda. E agora o Anderson, que é a maior estrela da companhia, como você falou, voltando dessa maneira. Eu acho que o UFC tem tudo para comemorar. Eu acho que os fãs do MMA tem tudo para comemorar também, que foi um grande início de ano e não vai parar só por aí. Tem muita coisa boa por vir ainda. E vale lembrar que o Anderson, como se já não bastasse ser o Anderson Silva, ser um dos lutadores mais interessantes da organização, um campeão dos maiores recordistas da companhia, mas vale lembrar que ele vai enfrentar o Nick Diaz, que é um americano lutador polêmico, tem muitas histórias, já foi suspenso por uso de maconha dentro do UFC. É um cara que provoca muitos adversários. E é um pico de audiência da organização. A expectativa é de que Anderson Silva e Nick Diaz, eles superem os números de John Jones e Daniel Cormier, que já foram altos. O que você acha? Você acha que, de fato, vai bater esse recorde? São dois caras que todo mundo gosta muito de ver. Estão há muito tempo sem lutar, né? Isso conta muito. A gente sabe, por exemplo, no boxe, o Floyd Mayweather faz milhões em cada luta, porque no boxe eles lutam com uma frequência muito menor do que os lutadores de MMA. Você acha que isso vai pesar? Eu acho que eles casaram a melhor luta possível, né? O Anderson, por toda a história que tem, o Nick Diaz também, por toda essa polêmica que tem, é um cara que fala muito também, é falastrão, gosta de provocar. Eu acho que também tem bons números de pay-per-view, né? Eu acho que, além do Anderson, já é conhecido como um dos maiores vendedores de pay-per-view, o Nick Diaz também é. Então, eu acho que a melhor luta casada é impossível, né? Eu acho que vai bater com certeza o recorde de vendas e a expectativa é imensa, né? Para esses dois subirem no octógrafo. Bom, e o impacto não vai ser só no mundo dos esportes, no mundo UFC, o impacto é também no Lancinete. Se você quiser ficar sabendo tudo o que vai acontecer, vamos fazer uma cobertura especial para esse UFC 183. Fique ligado no nosso canal de lutas no Lancinete para não perder nada. E aí E aí